Ele era uma pessoa muito querida, muito querida por todos. Não é porque é meu filho, gente, pelas carreatas, pelas publicações, pelos compartilhamentos, vocês podem ter uma noção de quem era o Leonardo. Se meu filho estava meio que traçando o caminho errado nesses últimos meses, que foram muito pouco tempo. Olha, foi muito pouco tempo para a vida do meu filho ter chegado desse jeito. Foi questão, acho que, de uns cinco meses, né? É, uns quatro, cinco meses. Foi muito rápido. Para mim tem sido muito difícil, porque ele desapareceu um dia antes do Dia das Mães. E encontraram o corpo dele um dia depois do meu aniversário, entendeu? Então, para mim, tem sido muito difícil. Não só a perda dele, mas essa angústia, o desespero, o sofrimento de procurar o meu filho por 20 dias. E no dia do meu aniversário, não foi comemorado o aniversário, porque sem cabimento, né? Mas eu tenho um netinho de dois anos e meio. E ele trouxe para mim as minhas velas com a data de aniversário, com a idade. E ele disse para mim, vó, faz pedido. E eu fiz o pedido. Meu único pedido, todo mundo, o mundo inteiro, saberia qual seria. Era encontrar o meu filho. E clareou o dia com a notícia que tinha encontrado o meu filho. Não do jeito que eu queria. Eu queria encontrar meu filho vivo. Se eu encontrasse meu filho vivo, eu jurei que eu nunca mais reclamaria de nada nessa vida. De nada. Porque meu nenê e meu sonho era encontrar meu filho vivo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Para nós, para mim, é um sofrimento ter perigido meu filho. Mas a melhor coisa que poderia ter acontecido, que ele poderia ter deixado, foi essa filha. Sabe? Foi essa filha e eu não consigo esquecer a cena de um dia antes dele deitado aqui na cama dele com as coisinhas do neném que eles tinham comprado um dia antes, né? As coisinhas que estavam faltando, assim, as finaleiras, né? E ele disse que ia olhar comigo, mas eu estava ocupada. Daí, quando eu vim aqui, espiá-lo, ele estava deitado no meio daquelas, um monte de coisinhas da filhinha, né? Que eles tinham comprado. Então, toda vez que eu abro a porta do quarto dele, eu lembro dessa cena. Sabe? Tanto que ali no canto está um cercadinho, né? Um chiqueirinho, meu neném. E as demais coisas estavam tudo aqui, né? Mas aí a Roberta foi organizando o quartinho dela, foi levando. E cada vez que eu olho para a minha nora, eu fico feliz, sabe? O coração está feliz pela Agatha, mas me bate o desespero. Me bate o desespero, sabe? Porque a Roberta foi uma companheira, assim, sem palavras para o meu filho. Sem palavras, sabe? Ela chamava muito a atenção dele. Abria muito o olho dele. Mas, infelizmente, essas companhias parecem que falaram mais alto que nós dentro de casa. Mas ele ainda tentou, né? Há um mês atrás, meu filho estava direto em casa, direto em casa comigo, fazendo autoescola. Olha, tem sido meu companheiro nesse último mês. E tanto que ele já estava, já estava tudo certo para reiniciar na mesma empresa que ele já tinha saído na segunda-feira, dia 15. Às 9 horas da manhã, o gerente dele já estava esperando por ele. E, olha, foi muitos sonhos interrompidos. Muitos.